E no vídeo de hoje aqui do canal Rosália Rosarinha, eu vou continuar fazendo preenchimento de flores, tá? Nesse especial sobre flores. No vídeo anterior, eu tinha colocado aí a flor com ponto caseado. E hoje, eu também vou usar aqui um caseado, mas de uma maneira diferente. E depois, vou preencher aqui com uma espécie de matiz, mas seria um ponto atrás também, enfim. Mas vocês vão ver aqui como que eu vou preencher essa outra flor, que é igual a anterior, tá? Vou usar linha de novelo, como eu tinha feito no anterior também. Vou continuar usando linha de novelo. É pele da âncor, tá? Vou usar aqui a cor azul, azul claro, aqui na ponta e depois o azul escuro nesse pedaço aqui, próximo do miolo, tá? E aí, aqui, então, eu vou fazer o caseado e depois aqui eu vou fazer o preenchimento de outra forma com a linha mais escura. Então, vamos começar. Tá, eu vou colocar aqui, bem aqui na divisão. E vou começar a fazer o caseado, só que no outro eu tinha começado aqui, né? Que eu preenchi a inteira só com caseado. Aqui eu só vou aqui mais pra cima, que eu vou fazer só a ponta dela caseado. E um pouco mais espaçado, no outro eu fiz um pouco mais justo, tá? Aproveita e deixa aí a sua curtida no vídeo e também se inscreva aí no canal Rosália Rosarinha pra receber as novidades, tá? Então, vou fazendo aqui o caseado. Então, vamos lá. Bem, então, aqui a gente já vai fechar. Vou fechar aqui. Aonde tinha começado aqui o primeiro ponto. Certo? E aí, vou dar aqui um arremate. Com a linha azul mais escuro aqui, eu vou fazer, então, daqui pra lá. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto aqui juntando nesse mesmo ponto aqui e outro avançando aqui pra cima, tá? Então, eu vou começar daqui, certo? Bem aqui na divisão e vou até aqui, aonde tava esse outro ponto. Depois, aqui, eu vou avançar aqui nesse meio aqui, ó. Um pouco mais pra cima. difícil. Um... E aí, eu vou... Bem, então aqui a gente já tá finalizando, já tô terminando aqui. E arrematando a gente vai fazer o miolo, tá? Então, vocês veem como ficou diferente aqui do outro que a gente já fez, que era inteirinho com um ponto caseado, né? Bem, pra finalizar, então, eu vou fazer aqui o miolo. Vocês podem fazer, de repente, o miolo primeiro e depois fazer aqui as pétalas, tá? Eu tô fazendo dessa forma, mas também vocês podem usar de outra forma. Aqui, esse miolo, eu vou usar o ponto alto, ponto alto, olha, tô falando de crochê, ponto cheio. Vou usar o ponto cheio, tá? Então, eu começo fazendo aqui uma linha que seria a guia, e aí eu vou preenchendo aqui e depois aqui. Então, ponto cheio também, vocês querem ver como faz o ponto cheio. Tem outro, um tutorial aqui no canal, Rosália Rosalinha, eu vou deixar a indicação pra vocês, tá? Mas ele é bem simples, é um ponto muito básico, o ponto cheio. Vou fazer inteirinho aqui, usando uma linha, também tô usando linha de novelo, e tô usando aqui a linha laranja. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bem, então, aqui, finalizando o ponto cheio do miolo, a flor já vai ficar pronta, tá? Aqui, mais um jeito aqui pra fazer um preenchimento de flor. Isso aqui é uma flor simples, no especial aqui de preenchimento de flores aqui do canal Rosália Rosalinha, tá? Aqui, então, agora é só arrematar, e já tá pronto. Então, nesta flor eu fiz aqui o ponto caseado na ponta, aqui eu fiz uma espécie de um matiz, tá? Mas também pode ser chamado de pintura de agulha, enfim, mas não é bem isso, tá? Mas aqui eu fui fazendo só uns pontos como se fosse ponto matiz, aqui pra fazer mais o centro. E aqui o ponto cheio no miolo, tá? Deixa aí a sua curtida no vídeo, se inscreva no canal Rosália Rosalinha, pra receber todas as novidades. E até a próxima!